Olá, amigos do YouTube! Gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem uma olhadinha também na playlist Montando Ventilador e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, está com bastante barulho na rua, mas eu vou tentar falar próximo à câmera. Como é que a gente vai montar esse ventiladorzinho aqui? Bom, vamos começar aqui, ó, essa partezinha aqui, essa base, a gente precisa tirar essa pecinha aqui, tá? Ó, essa pecinha aqui é só tirar ela, ó, tirar, pode tirar, pode empurrar isso daqui, ó, essa peça inteira vai sair, não tem problema, precisa sair mesmo, tá? Aí, ó, você vê o seguinte aqui, ó, essa peça aqui, ó, e tem aqui os botõezinhos de ligar, tá vendo, ó, os dois tem que estar para cima, não pode virar isso daqui assim não, tá? Para cima, ó, botãozinho de ligar para cima e aqui o parafusinho para cima também. Aí a gente vai encaixar essa peça aqui. Agora aqui, ó, aqui tem, tá vendo que tem uma aberturinha? Essa aberturinha, essa aberturinha, a gente vai encaixar essa pecinha aqui nessa aberturinha, mesmo depois que já está encaixada a outra peça, tá? Então, ó lá, então vamos encaixar, ó, vamos encaixar aqui. Lembra que tem aquela aberturinha, né? Então você olha, você olha aqui para ver onde está, onde está a aberturinha e tem uma aberturinha aqui também que precisa encaixar as duas. Daí a gente vai, vai colocar, ó, ó, precisa, precisa encaixar direitinho, tá vendo? Se ela ficar para fora, se ficar assim, ó, ficar muito para fora é que não encaixou, tá? Quando encaixar, ó, ó, daí ela, ela entra direitinho. Se ela ficar para fora é que não encaixou. Aí sim, agora é a hora da gente pegar o outro parafuzinho, ó, e parafusar, tá? Pronto, parafusada, agora é a hora da base. Então vamos lá. A base, olha, precisa tomar bastante cuidado, eu pelo menos achei a qualidade, eu achei muito frágil, tá, as peças, então precisa tomar muito cuidado na hora de montar. Você vai pegar o fio, ó, também na base, onde está escrito aqui, que você vai passar aqui atrás, o fio, ó, vai puxando, vai puxando, para quando for encaixar não, não, não prensar o fio, tá vendo? Vai puxando, ó. Agora, quando tem, aqui onde está escrito, onde está escrito cadência, ó, está escrito cadência para frente, botãozinho de ligar para frente também. Aí vai encaixando, ó, vai encaixando, vai fazendo um pouquinho assim, para você ver que as travinhas estão encaixando, né? Vai fazendo de um jeito que você vê que as travinhas estão encaixando tudo ao mesmo tempo, tá? Aí, agora apertar. Fez um clique. Vamos olhar na parte de baixo se está tudo certo. Tá, tudo encaixadinho, tá tudo encaixadinho. Você vê as travinhas, ó, tá tudo encaixadinho, tá? Tá certinho. Então, a base já foi. Agora, vamos colocar a grade. A grade. Então, vamos lá. A grade, a grade, ela tem essa parte aqui, ó, que é onde você segura, ó, onde você levanta ele, ó, tá vendo? Essa parte aqui fica para trás, tá? Fica para trás. Aqui tem os buraquinhos que a gente vai encaixar com esses, com essas travinhas aqui, ó, tá? Encaixar com essas travinhas aí. Olha, tem que tomar muito cuidado. Você faz assim, encaixa direitinho, tá? E aperta aqui. Ela não fez clique. Me pareceu muito frágil essas travinhas. Não fez clique, mas encaixou. Essa última aqui fez um cliquezinho. Me pareceu muito frágil. Se você tiver muita dificuldade, você pode fazer o seguinte. A tampa, a tampinha aqui do motor me pareceu muito frágil também. Daí você tem que, pode deitar para firmar para você conseguir rocar. Mas precisa tomar muito, muito cuidado. Não pode fazer muita força, senão pode acabar estragando aí, tá? É, bom, deixa eu pegar. Deixa eu pegar um papel aqui. Um pedaço de papel que está cheio de graxa, que está com muita graxa. Então, vamos lá, aqui, ó, você vai pegar no eixo. Você vai segurar aqui no eixo, ó, segura firme para tirar esse parafusão, tá? Então, vamos lá. Segurar aqui o eixo. Em vez de desparafusar, você vai parafusar. Ó, estou parafusando. Parafusando. Aí saiu, aí vai saindo, ó. Então, se você desparafusar, ele não vai sair, ainda acaba estragando, tá? Então, é o contrário. Você vai, você vai, é, parafusar. Em vez de desparafusar, você vai parafusar. Agora, a hélice, não, acho que não vai dar para ver, mas ela parece uma meia lua ali, né? Ela tem uma parte dela que é retinha. É, não vai, não vai dar para ver. Deixa eu ver. Cadê? É, não, não dá para ver, né? Mas, ó. E aqui, aqui no eixo, tem também. Tem, tem uma partezinha aqui que é, que ela é retinha, né? Então, você deixa, deixa ela para cima, coloca ela para cima, tá? E daí, a gente vai coincidir ela com a hélice. Tem essa, essa arruelinha de pressão aqui, a hélice tem que encostar nela, tá? Se não encostar, é que não está bem encaixada. Aí, tem que encaixar de novo. Então, aquela partezinha aqui é retinha, né? A gente vira para cima aqui da hélice, segura a hélice por aqui, não segura pelas pás, não. Segura por aqui e vamos encaixar. Ah, foi. Então, quer dizer, ela encostou naquela arruelinha de pressão. Se não encostar, tem que tirar e colocar de novo. Segurando aqui, a gente vai colocar o parafuso. E daí, não, você não vai parafusar, você vai desparafusar. É isso mesmo, desparafusar. Então, ó, desparafusar. Dá uma apertadinha, sem exageros, tá? Pronto. Então, é isso, você está desparafusando isso por causa do torque de rotação. Todo ventilador, pelo menos os ventiladores que eu já testei, que eu já vi, eles aproveitam o torque de rotação para o parafusinho não sair fácil, tá? Então, aí acaba sendo ao contrário, né? Para colocar. Agora a gente vai colocar a grade da frente. Cadence para cima. Eu vou colocar as travinhas. Depois eu mostro uma travinha do lado. Só para já firmar ele. Não, a de cima não está indo. E a de cima não vai. Já já eu vou ver o que está acontecendo com a de cima. Vamos ver essas daqui. Ó, essa parte aqui é por cima. Pronto, foi. Agora, a travinha de cima não está indo. Deixa eu ver se eu consigo. É, ela caiu e pegou na minha mão aqui. Ainda bem que não... Ainda bem que ela não é tão pesada assim. Bom, vamos lá. Aí, o que está acontecendo aqui com a travinha? Ah, não é. Dá para enxergar também, né? Bom, vamos lá. Então, a travinha aqui, o que acontece? Na hora que eu vou encaixar, ela não vai... Essa pecinha aqui, ela tem que passar por fora. Mas eu aperto, aperto e ela não vai. Então, eu acho que talvez tenha que abaixar aqui. Vamos ver. Mas daí tem que tomar cuidado, tá? Abaixar aqui, antes dessa pecinha se encontrar aqui, ao abaixar... Vamos ver se vai. Ah, daí foi. Daí, ó, aperto. Não, já saiu. Eu tenho que... Foi aí, aí aperto aqui. Ó, fez até o clique. Mas, se você não conseguir... Dá para pegar uma chavinha aqui, com muito cuidado, fazer uma alavanquinha. Tudo com muito cuidado, com muito... Tá? Daí vai apertando. Ó. Tira. Pronto. Fez. É, não é... É, não é... É... Não era para ser assim. Mas... Não era para ser assim, mas o fato é aí. Não sei se foi só esse que veio. Mas está... A travinha de cima não está prática, não. Não está nada prática de tirar a travinha de cima. Mas vamos ver. Mas pelo menos está montadinho, né? Agora vamos ver... É... Um detalhe importante. Depois, se vai estar funcionando. Agora sim. Agora sim chegou a hora de ligar na tomada, para a gente ver se vai estar funcionando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, eu ainda vou testar com o tempo, mas parece que faz bastante vento sim, viu? E ele não vem paradinho não, ele vem oscilando aqui, eu acabei puxando o botãozinho daqui de trás. Então, ele é de botãozinho, ele é daquele pininho de puxar, aperta, puxa, então é isso aí, está funcionando direitinho. Eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho, ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem uma olhadinha também na playlist Montando Ventiladores e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí amigos e até mais!